Nascido de uma família nobre Sofri quando descobriram que Apenas um ano eu era Tão diferente Que aqui eu não consegui viver Família, essa não é minha família Mas mãe, eu prometo pra você Que eu vou me tornar um belo cozinheiro um dia De caralho, como um morto Para o bicho e o blue eu iria partir E jamais olharei novamente seu rosto Mesmo que não serei smoke Lá, ilha abandonada A fome, consome meu corpo Zeve nessa jornada Jamais ira estragar comida de novo O quinto no bando do chapéu de palha Sou cozinheiro Pode ser amigo, inimigo, pirata ou marinha Vai ter medo mesmo Então já acendemos, cigarro e formar Minhas pernas, sou cozinheiro do passado Vamos bailar, vela, tomar Pardona-me, acende minha chama Até encontrar o ablu Sozinho não, sozinho não estou A vergonha de norte ao sul Sou cozinheiro da tripulação É pela promessa que eu fiz E ninguém vai passar fome Se a comida pode te deixar ferir Então tem muito rosto, isso é uma ordem Não importa o que você disser Nunca levantarei a mão A uma mulher E não encostar a minha Ou eu te surro com o prazer Faça um dedo na nave sua Eu mato você, eu caio Você é forte Mas tem pessoas do meu lado Então não posso ter minha voz Ele é o que fraco Quer me matar? Você tem meu cigarro? As pernas do diabo E fogo acende E mesmo que eu morra Jumble, jumble Parece que eu fui egoísta demais Já abandonei, isso é minha culpa Pra me redimir, eu voltarei pro bando Me diz que não vejo acendendo Cigarro e fumar minhas pernas Sou cozinheiro do quadro Céu na padeira Vamos bailar Pela tomar Pardone-me Acende a minha chama Até encontrar o óblu Fique sozinho ou não Sozinho não estou Navegaremos de norte ao sul Sou cozinheiro da tripulação Agora separado Eu vou treinar pra proteger aqueles que estão do meu lado Todos em sua situação Não posso ficar parado Correndo no céu, aumentando meu rock Vou preparar o buquete que está por vir Proponendo só de perto deles Pra proteger o meu bando Minha perna segreta Confio o look de venceu No fim você que mandou mal Vamos subir pra cosmoguara Triunf no final Veja calamidade Eu desperto pro meu poder O meu fator desperta E uma chama azul acender Não pode me vencer Eu sou a fase esquerda do futuro Rei dos piratas São fácil, então entenda Não mexa com cosmoguara Então deixa acender Meu cigarro e fumar minhas pernas O dinheiro do passado Céu na padeira Vamos bailar Pela tomar Pardone-me Ação da minha chama Até encontrar o óbvio Nem sozinho não Sozinho não estou Abregaremos de longe ao sul O cozinheiro da tripulação Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí